Atenção nos mínimos detalhes, precisão, cirúrgica, checou aqui, checou ali, pronto, está liberado. Esse é o trabalho de muitas na fábrica da BYD em Campinas. Ao todo, as mulheres correspondem a 50% dos funcionários. Eu acho que a mulher é um pouco mais detalhista, ela é mais analítica nas funções. Pelo que os gestores me falam, é mais flexível também. E sem contar que a mulher consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Uma característica aqui, acho que o homem não tem tanto. Além das mulheres da BYD, muitas outras fazem sucesso no setor de energia solar. Como o caso da Grace. Ela é engenheira eletricista e atua em uma empresa especializada em projetos de grandes usinas. A gente faz a parte do projeto execução. Então, a gente executa, faz todo o dimensionamento, o desenvolvimento do projeto e vai executar na prática. Para a Grace, o céu é o limite. E com o objetivo de se aperfeiçoar, ela participou de cursos do setor, realizados pelo Canal Solar e pela Unicamp. Sou a prova viva de que os cursos, tanto do canal quanto os cursos da Unicamp, são muito bons. E eles são justamente divisores de água. Porque a gente precisa, literalmente, estar sempre atualizado. No Canal Solar, as mulheres também fazem a diferença. Para elas, trabalhar no setor de energia fotovoltaica é uma oportunidade única. Gosto, gosto de trabalhar bastante. É um diferencial, né? Você ter conhecimento em energia solar fotovoltaica. Trabalhar aqui no Canal Solar é uma ótima experiência. É um setor que eu nunca imaginei trabalhar antes. Todo dia eu aprendo algo novo no setor fotovoltaica, principalmente, que é o foco do canal. Foco, delicadeza e precisão. Características que colocam as mulheres em destaque. Em um mercado que cresce cada vez mais a participação feminina. Eu acho que a oportunidade aparece para todo mundo. A gente tem que estar preparado. Então, se você tem interesse de trabalhar no mercado de energia solar, estude a respeito. Tem muitos cursos, muitas práticas que a gente pode aprender. E a nossa fábrica está aí. A gente está aumentando agora. Vamos abrir o segundo turno. Tem bastante vaga disponível. E o mercado de energia solar só vai crescer. Nós mulheres, nós temos capacidade para executar onde a gente pode atuar, onde a gente quiser. Então, basta a gente querer. E para isso a gente tem que se qualificar. Então, vamos lá executar e colocar a mão na massa e fazer o negócio acontecer. E para isso a gente tem que ser melhor.